A CIDADE NO BRASIL 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 e para os nossos estudantes, funcionários e professores. É isso que pretendemos. Mais um dia feliz para a Universidade e esta reinauguração vai trazer uma nova instalação à Universidade para os estudantes, especialmente para os estudantes, mas também não só, também para a comunidade que o queira aproveitar, para poderem aqui praticar as diferentes atividades desportivas. Temos um pavilhão com uma dimensão considerável, onde poderemos facilmente incluir dois jogos de futsal, podemos ter quatro jogos de basquete e bola de correr, enfim, há todo um conjunto de atividades que vão passar a ser feitas com maior qualidade, porque nós consideramos cada vez mais que o desporto deve fazer parte da vida da Universidade, deve ser um componente importante da carreira académica dos estudantes e só é possível que nós criamos as conexões para que os estudantes possam praticar. Vamos fazer um pequeno jogo de estrelas até para inaugurar este pavilhão e espero ganhar, mas de alguma forma já ganhamos todos. Bem, este é um dia simbólico, porque uma das limitações, um dos déficits que a Universidade Porto tem, como eu tenho vindo a comentar, é os instrumentos, os equipamentos desportivos para nos permitir ter uma maior dimensão na prática desportiva. Esta zona do centro desportivo, aqui no Campo Alegre, está muito desgradada e nós estamos a fazer um esforço muito grande de recuperação. O primeiro ponto e o primeiro passo está dado. O pavilhão está com um aspecto magnífico, está muito funcional, mas para mim não chega de forma alguma. Toda a parte exterior, o campo de jogos, a bancada, todo o enquadramento urbanístico arranjado, que é fundamental. Aliás, esta área que vai daqui até à rua do Campo Alegre, que tem as faculdades, que tem, claro, o planetário, do outro lado tem a Casa de Pernambuco, que precisa muito ser revitalizada. E eu penso que nós vamos fazê-lo, vai custar um bocadinho, mas a curto prazo iremos fazer.